Jornal da Manhã. Breve no ar, um novo capítulo da história do rádio no Brasil. Vem aí, a nova FM. Um conceito inovador, uma pegada diferente, um som totalmente digital, com o que existe de melhor e mais moderno em tecnologia, transmissão de qualidade absoluta, transmissores de alta potência, maior cobertura e equipamentos de última geração que tornam a nova FM pioneira nos novos sistemas de rádio em todo o norte e nordeste. Aguarde, a nova FM está chegando. E não esqueça, esta é a rádio. Nova, Rádio Nova. Rádio Nova. Rádio Nova.